Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Café com Conversa, gravado aqui no café da CPV Funcamp. Esse programa mensal é uma parceria entre a Secretaria de Comunicação da Unicamp, a editora da Unicamp e também o próprio Café da CPV. Hoje o nosso tema é Universidade, Ideias e Inovação. Lógico, um tema amplo, a gente tem muito o que conversar sobre ele. E esse programa é marcado pela participação de plateia também, que está aqui conosco. Então, uma parte do programa a gente faz algumas perguntas aqui com os nossos convidados e depois a gente abre para a plateia participar. Bom, vamos então apresentá-los, né? Hoje eu estou com o professor Carlos Bogut, professor é poeta, linguista, ele atuou no Instituto de Estudos da Linguagem aqui da Unicamp, foi reitor da universidade entre 1990 e 1994. Também fundou o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo aqui da universidade e foi presidente da FAPESP entre 2002 e 2007. E o Alexandre Soares é filósofo, professor da Universidade Federal de Uberlândia, participa aqui conosco na universidade de diversos eventos e ambos têm em comum essa proximidade com o professor Fausto Castilho, já falecido, que foi um dos fundadores do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas aqui da Unicamp. Logo mais a gente vai falar sobre ele também. E ambos são curadores da Fundação Fausto Castilho. Muito obrigada, então, pela participação, bem-vindos. E a gente não tem como não começar a falar de universidade sem comentar sobre a importância da área de humanidades dentro da academia. Como que isso se propõe hoje, nos dias atuais, acho que ambos têm uma experiência e uma relação de pesquisa com isso. Fiquem à vontade. Muito bem. Falo eu, Jacinto. Bem, a própria concepção de uma universidade ou da universidade supõe a existência e as atividades nas grandes áreas do conhecimento. Como a universidade tem uma longa tradição de existência, que remonta à Idade Média e que se transforma reforçando o seu papel durante o Renascimento, se poderia, de modo bastante simples, reduzido, dizer que toda universidade trabalha com as humanidades, com as artes e com as ciências. E essas três estrelas estão, inclusive, representadas no logotipo da Unicamp. Os três bolinhas vermelhas que aparecem ali no logotipo. Depois a gente vai, talvez, falar um pouquinho da espacialidade da universidade. De modo que o papel das humanidades é central. É central não só como uma das áreas de conhecimento indispensáveis, como é central na medida em que ele embasa não só o conjunto de atividades voltadas para a produção e divulgação do conhecimento da área, mas embasa também o conjunto de atividades, eu digo, universalmente dedicadas ao conhecimento, nas diferentes áreas. Primeiro, quero dizer que é uma honra estar com o professor Vogt, que é um professor, um pensador, um poeta, que foi administrador, que é administrador, mas sempre orientou toda a sua atuação academicamente. Eu acho que isso é importantíssimo aqui e, por isso, é uma grande honra. Nessa questão, eu acho que, se nós pensamos num quadro temporal mais amplo, a Unicamp é uma inovação. A Universidade do Brasil é uma inovação. Ou seja, por quê? Porque nós enfrentamos, primeiro, o que Anísio Teixeira chamava de paticismo, é uma tradição que põe a faculdade antes da universidade. Depois, o que Sérgio Buarque chamava de bacharelismo, que põe o profissional antes do formativo. Então, pôr as humanidades, as ciências fundamentais, as artes no centro, é uma inovação propriamente universitária. E a Unicamp trouxe consigo, no seu logotipo, como o professor falou, essa inovação. O que você está querendo dizer é a importância de a gente, pensando aqui num público amplo, não só num público que está dentro de uma universidade, enfim, pensando nesse recorte mais amplo, é ir além, na formação dessas pessoas, mas é ir na produção desse conhecimento, é ir além de uma instituição que profissionalize e se isole de questões amplas, assim, de questões de contextos mais amplos, de pensamentos, de produção, enfim. É mais ou menos isso? É como as humanidades podem permear todo esse conceito de formação do ser humano? É por aí? Acho que é por aí. Talvez a gente pudesse já entrar, aproveitando o que o Alexandre disse, e entrar um pouquinho no Fausto Castilho, na concepção que o Fausto trouxe para a universidade, a concepção da universidade, que tem a ver exatamente com essa questão. Isso que o Alexandre referiu, falando do Sérgio Buarque e do Anísio Teixeira, e que, na concepção do Fausto, digamos, se revelava, já que a gente falou do logotipo e do desenho também, se revelava nessa preocupação em ter uma universidade concebida fundamentalmente baseada, antes de tudo, na pesquisa, na produção do conhecimento e, derivativamente, no ensino, digamos, enunciando o que eu estou dizendo de uma forma simples, para ensinar é preciso conhecer, e para conhecer é preciso produzir o conhecimento, é preciso dedicar-se ao conhecimento. De modo que isso evita, sobre vários aspectos, digamos assim, essa falsa vocação das universidades, que é a formação precoce do profissional. Quer dizer, as universidades estão aí para a formação integral do jovem, para a sua formação, que terá como saída, é claro, uma formação profissional. E isto se reflete, inclusive, num modelo que a Unicamp, infelizmente, abandonou, e que nós, digamos, voltamos a discutir, que é o modelo do ciclo básico, dos estudos gerais, não é como dizia o Fausto, e que na tradição germânica do Estudium General, que supõe um conjunto de disciplinas formadoras, durante, tempo durante o qual o aluno não está em processo de formação profissional. Ele está, na verdade, entrando no universo do conhecimento, para fazer a escolha, então, do caminho profissional, propriamente da graduação. É assim que a universidade começou a funcionar. É o conceito de núcleo básico comum, então, que funciona. Núcleo básico comum e o estudo geral, e os dois anos comuns que permitiam, então, essa formação. Quer dizer, tudo isto se reflete na questão da concepção da universidade. Essa concepção de que nós estamos falando aqui, e que é importante para que entendamos que a universidade não é uma escola profissional. quer dizer, sem desmerecer a formação profissional, mas ela pode ser feita em colleges, ela pode ser feita em escolas técnicas, a universidade tem uma saída profissional, isso não tenha dúvida, mas essa saída, ela é buscada por um caminho no qual o processo de formação, de consolidação, digamos, do indivíduo para o exercício responsável da profissão é necessário. E as humanidades têm um papel fundamental nesse processo. Legal. Olha, muito do que o professor Vogt colocou aqui, e o Alexandre também, estão nessa obra, na verdade, é da editora da Unicamp, é o conceito de universidade no projeto da Unicamp, a obra é do Fausto Castilho, fala-se muito sobre ele, e aí a gente também sinaliza uma outra opção de leitura, que é a solidez do sonho, do professor Vogt também. Esse livro do conceito é mais recente, mas há várias questões que a gente vai falando ao longo do programa que também estão nessas obras. E acho que o próprio desenho arquitetônico da Unicamp, ele pensa sobre isso, tem essa questão do conceito radial, desse núcleo comum, e aí as áreas saindo, se convertindo desse campus radial. Se pudesse falar um pouquinho sobre isso, porque esse é um conceito de universidade também, não só aplicado à nossa instituição, mas a outras. O primeiro círculo da Unicamp é o círculo das ciências fundamentais, das humanidades, da filosofia, das artes. É o círculo, e aí nós temos, primeiro, uma concepção de pesquisa. É nesse círculo que a pesquisa se faz em toda a sua liberdade. Ou seja, a universidade também é uma moderna inovação. O livro mostra isso. Por quê? Porque antes de Humboldt, no século XIX, a academia era uma coisa, ou seja, onde se fazia pesquisa, nas sociedades que se formam a partir do Renascimento, e a universidade é uma instituição de ensino. Os filósofos criticaram muito, quer dizer, toda ciência moderna se faz fora da universidade. A filosofia também. E aí você tem toda uma crítica de Kant, e depois a proposta de Humboldt. ou seja, nós temos de trazer a academia para a universidade. Ou seja, trazer as ciências fundamentais, onde a pesquisa é a mais ampla possível, onde você quer descobrir novas propriedades das matérias. você não tem nenhuma restrição. Então essa é a ideia que passa sim pelas humanidades e por essa noção de ciência, de conhecimento. O que é o conhecimento? É fugir da ignorância. Na verdade, é retomar isso. E a proposta de Humboldt, e uma proposta poderosa, interessante, que ela tem um impacto grande nas ciências aplicadas. ou seja, e quem pode investir nas ciências fundamentais, nas humanidades, nas artes, na filosofia, é o Estado. Então é o Estado, quer dizer, as ciências aplicadas podem ser tratadas, sustentadas pelo mercado. Agora, as ciências fundamentais, não. Veja que interessante, porque há muita discussão sobre isso, não é, professor? Então aí existe uma diferenciação de até onde o Estado vai e onde as empresas, o mercado, o setor produtivo, pode trabalhar em parceria com essas instituições de ensino. É isso, não é? Existe esse conceito também. E o negócio do desenho, não só do logo, porque o logo, na verdade, reproduz uma distribuição espacial das unidades no campus, o que você tem é um centro onde estão os estudos gerais, que é hoje o que a gente chama de ciclo básico. Você tem, no primeiro círculo, isso é como a Divina Comédia do Dante, no primeiro círculo, você tem, então, as humanidades e os institutos que se dedicam as ciências básicas, então, a biologia, a química, a física, a matemática, além das humanidades. E, depois, no segundo círculo, as unidades voltadas para as tecnologias, as engenharias, as tecnologias e as faculdades aplicadas. Por isso que a medicina, vocês não podem falar, mas é por isso que a medicina está fora do campus. Isso é brincadeira, mas a ideia era exatamente essa, a ideia de que você tem toda uma carga de pesquisa fundamental que vai alimentar e possibilitar o desenvolvimento das atividades nas faculdades que se dedicam, então, à formação dos profissionais para o conhecimento aplicado. Então, as engenharias, as tecnologias, a medicina e assim por diante. é o campus na concepção do Fausto, como falávamos, ele, mesmo do ponto de vista, digamos, urbanístico, tinha concepções interessantes, porque não se admitia nessa proposta original a circulação de veículos nas áreas centrais. Ali você circulava a pé ou de bicicleta, não é que era uma forma. Isso nessa região central, professor? Isso, a região central. A vinda dos veículos e até a entrada da universidade, nas duas entradas, com estacionamentos subterrâneos, e havia ainda a previsão de trens circulando comboios numa velocidade extremamente baixa para permitir que as pessoas subissem e descessem desse trem em movimento. de modo que você tinha de fato um espaço, uma urbanização um pouco, eu diria, utópica para um país como o Brasil, mas que, de qualquer forma, reproduzia toda essa concepção de que nós estávamos falando aqui, em que as ciências básicas têm um papel fundamental, um papel centralizador, e que dava, então, a essa metáfora da enciclopédia, que era tão querida, do Fausto, do ponto de vista inclusive filosófico, uma centralidade que era ocupada exatamente por essas atividades, por essas unidades que eu mencionei. O senhor quer complementar? Porque isso ocorre, por exemplo, em Princeton, em que você não entra de carro no campus, quer dizer, um pouco essa ideia, essa inovação que houve no século XIX, os americanos assimilaram muito, e Princeton radicalizou, em que você tem, em que o acadêmico se confunde com o universitário, hoje, quer dizer, não se percebe mais essa diferença, mas isso é relativamente recente, em que a universidade se caracteriza pela prioridade da pesquisa, ou seja, só é ensino que se siga da pesquisa. E isso leva Princeton a não ter cursos, por exemplo, de medicina, direito e administração, eles radicalizaram, todas as universidades americanas, essas grandes, fizeram isso, mas você tem uma proposta de valorização da ciência, das ciências fundamentais e da pesquisa. Antes de eu passar para a plateia, eu tenho mais duas perguntas assim, já que a gente está falando de utopia, então eu vou passar um pouquinho para o nosso contexto contemporâneo. a gente falou muito de conceitos, enfim, tudo isso que está aí por trás desse projeto e a gente tem atualmente um cenário que pode piorar, talvez, em relação à universidade pública no país. E quanto esse conceito ele é atual, ele é aplicável e, bom, vou até citar, o professor Voget na gestão dele entre 90 e 94, ele, uma das marcas da gestão foi o projeto de certa qualidade. Foi um aumento de publicações, aumento de vagas nos cursos, a criação da própria carreira dos funcionários da Unicamp de modo geral, administrativos, professores, enfim. Mas, pensando de 30 anos para cá, 30 anos aproximadamente, o que isso mudou, professor? O que aconteceu, Alexandre? A gente tem uma luz no fim do túnel, pensando no cenário que a gente vive hoje, todos esses contextos? Acho que tem uma luz, espero que não seja um trem chegando, não é? Mas, nós, o projeto qualidade, ele tem muito a ver, na sua concepção, com tudo isso que a gente está mencionando. Porque um dos objetivos fundamentais do projeto qualidade era exatamente motivar, chamar, criar condições, fazer com que o grupo de professores da universidade se imbuísse desse sentido da academia de que falava o Alexandre. para isso, para isso, a carreira universitária, ela é fundamental. Processo de formação, os graus acadêmicos, eles, é claro, ritualizam o processo, mas, ritualizam de um modo importante, porque é esse processo que permite o amadurecimento e essa dinâmica da passagem do conhecimento e das condições de produção e difusão do conhecimento e divulgação de geração para geração. quando você entra numa universidade como acadêmico, você não sai mais dela e ela também não sai mais de você. Você passa a viver a universidade e a universidade vive em você, você vive na universidade e isso é um processo de rejuvenescimento constante para lembrar o que dizia o Levi-Strauss em Tristes Trópicos, que permite que você de fato volte a sua atividade, o principal da sua atividade para o esforço da produção, da divulgação, da difusão, enfim, do ensino do conhecimento, da socialização do conhecimento e isso é muito importante. O projeto Qualidade teve um impacto muito grande na Unicamp. Quando ele foi instalado, a Unicamp corria um sério risco de ter, digamos assim, a dinâmica do processo de mobilidade dentro da universidade motivado por razões de natureza tipicamente sindical, o que é uma ameaça de uma gravidade enorme, porque esse processo ele é um processo que se faz fundamentalmente sobre razões de mérito e as razões de mérito estão vinculadas a carreira. Então, isto foi que permitiu que imediatamente nós tivéssemos como consequência uma quantidade enorme de doutores e a universidade logo passasse a exigir em quase todas as unidades o doutorado como condição mínima para admissão dos professores e daí por diante essa coisa vai aumentando. A carreira dos funcionários começou aí também, né? Mesma coisa. E aí entra uma questão chave que é a questão da autonomia da universidade. Isso, foi de 89 uma conquista que pode estar ameaçada. Isso foi fundamental porque foi a autonomia como você disse que conquistada em 89 através oficializada formalizada através do decreto do governador então governador Quércia em fevereiro de 89 que ofereceu as condições para que a universidade pudesse repensar não só a carreira docente e a sua estrutura e a sua dinâmica etc mas a carreira de todos e todas as atividades de apoio técnico e administrativo. Nós pudemos criar imediatamente várias carreiras profissionais saindo daquela confusão absurda dos desvios de função em que todo mundo era todo mundo e todo mundo era ninguém e começar a identificar por padrões de qualidade de mérito as atividades e o reconhecimento do mérito nessas atividades fosse na atividade docente fosse na atividade de apoio técnico administrativo. Isso permitiu que a universidade evoluísse para a criação da carreira de pesquisador para a dinâmica dessa carreira que é fundamental numa universidade em que o processo de surgimento de atividades multidisciplinares acompanhou bem a dinâmica epistemológica no mundo todo quer dizer do conhecimento das novas formas de formação de áreas de conhecimento e assim por diante e acho como você disse que nós temos de ficar muito atentos a essa questão da autonomia da universidade que corre de fato um risco maior do que aquele dependente da mediocridade dos nossos governantes além disto corre agora um risco que está ligado ao fato de que o Brasil provavelmente vai passar seja qual for o governo por uma reforma do sistema tributário o sistema tributário reformado tenderá a criar um imposto único que é disso que se fala o tempo todo o nosso a nossa autonomia de gestão financeira está relacionada com o ICMS do Estado que é uma parcela do ICMS e se isto for tudo convertido num imposto único certamente os ignorantes de plantão vão tentar se aproveitar da oportunidade para fazer aquilo que ambicionam desde sempre que é acabar com a autonomia como se a única preocupação com isso fosse o fato de que as universidades como a FAPESP não dependem da boa vontade ou do humor dos governantes nos diferentes momentos em que os recursos são buscados sem a autonomia nós perdemos a capacidade de organização e de projeção desta organização para um planejamento de curto de médio e de longo prazo das universidades então essa é uma questão para a qual nós temos que estar atentos exatamente a gente falando de conceitos mas trazendo aqui para o Alexandre na federal esse mesmo impacto só para a gente fechar aqui antes de dar participação como é que se sente isso? acho que assim pensando na questão dos nossos tempos acho que nós temos de ser eu aprendi a ser otimista como professor Fausto Castilho que ou seja a nossa luta pela universidade pelo estudo é de longo prazo acho que São Paulo teve uma contribuição muito grande e inspirou o sistema público em geral dos estados da federação o projeto de qualidade foi um momento importante quer dizer a FAPES foi sempre um exemplo para todo mundo a universidade de São Paulo a universidade de Campinas então eu acho que São Paulo tem esse papel de nos orientar a todos e é algo que tem assim é claro que nós queríamos ter grandes universidades no país todo daqui a cinco anos acho que nós temos de manter o otimismo e de lutar e de saber o momento de manter muitas por exemplo em países com guerra a pesquisa há vários casos que a pesquisa não parou ou seja tempos difíceis podem a Unicamp surgiu durante a ditadura militar então tempos difíceis resiliência exatamente deixa eu aproveitar aqui antes de passar para a plateia fazer as perguntas para a gente também ter essa participação queria só divulgar mais uma obra também também sugerir da editora da Unicamp é a educação superior na América Latina e os desafios do século XXI do Simon Schwarzman não sei se estão mostrando para a câmera certo agora fica aqui a dica também tem tudo a ver com o assunto que a gente está discutindo pessoal e aí quem tem perguntas para a gente professor vamos lá olá boa tarde a Unicamp e outras universidades brasileiras elas podem se encaixar em várias denominações que nós usamos a universidade de pesquisa multiversidade universidade abrangente mas universidade de ideias também é uma é uma é uma designação muito interessante e foi comentado aqui o que é uma universidade de ideias qual a importância de uma universidade de ideias e o papel fundamental que a autonomia tem nessa construção só que às vezes eu me pergunto e aí eu queria a opinião de que um pequeno papel não é tão pequeno assim foi deixado de lado ou está sendo deixado de lado e que é muito importante no entendimento desse conceito para a sociedade também também na defesa da autonomia que é fomentar os intelectuais públicos a impressão que eu tenho é que antigamente e eu não sei precisar agora isso cronologicamente nós tínhamos dentro da universidade muito mais intelectuais públicos do que nós temos hoje e eu acho que o papel do intelectual público é fundamental nesse contato com a universidade eu queria saber a opinião de vocês sobre isso e como resgatar esse personagem o que você chama de intelectual público é o intelectual que exerce atividades eu só estou te perguntando Peter pelo seguinte porque não há como ser intelectual sem ser público até pelo próprio conceito do conhecimento não há conhecimento privado quer dizer o conhecimento por definição é público é público na medida em que eu diria pela pela natureza do fenômeno e por uma razão ética fundamental ele pertence a humanidade ele não tem propriedade propriamente isso não quer dizer evidentemente que você não possa derivar formas de conhecimento conhecimento aplicado tecnologias etc que dentro da dinâmica do capitalismo em que vivemos não entrem nesse processo de apropriação como acontece e a gente vê acontecer mas eu penso que a figura do intelectual é necessariamente uma figura pública não só pelas razões que mencionei mas porque o intelectual é chamado pela própria atividade pela própria definição pelo aquilo que faz a se manifestar a posicionar-se a dizer-se não é e dizer-se e dizer-sobre no sentido de se constituir não é como uma referência não seja uma referência para o diálogo para a discussão para a polêmica para que você dinamize esse processo eu penso que as universidades cada vez mais inclusive sobretudo digamos na redefinição dos papéis que as universidades foram conhecendo como referiu o Alexandre a partir do século XIX elas formam intelectuais formam profissionais que se dedicam a atividade necessariamente a atividades públicas quer dizer o que que se espera na saída do processo de educação dentro de uma universidade que o profissional que saia dessa universidade tenha hoje pensando nos dias atuais uma competência suficiente para cumprir com os grandes desafios que a tecnologia coloca para o mundo contemporâneo isto é que ele seja capaz de exercer com competência profissional a profissão na qual ele se formou seja ele um médico seja ele um engenheiro seja ele um professor enfim segundo que ele tenha um compromisso que eu vou chamar de ecológico isto eu estou remetendo a um artigo que escrevia há tempos atrás que é o compromisso com o planeta com a vida mais perguntas gente quem olá me chamo Luiz eu estudo no IEL que o professor era do instituto e minha pergunta é porque vocês discutiram bastante do conceito de universidade em que há um aspecto formativo que antecede ao profissional a minha pergunta é de quanto que essa universidade formativa ela tem vida ainda hoje ou será que nessa dinâmica capitalista que a gente está em que se proliferam muitas faculdades particulares com viés profissional será que ainda há um papel para a sua universidade e será que ela ainda vai ter um tipo de amplidão na sociedade ou será que ela vai restringir cada vez mais o universo menor na Unicamp hoje em dia eu percebo mais uma segmentação talvez das faculdades e não vejo muitas vezes o diálogo entre diferentes pessoas diferentes áreas e minha dúvida então é quanto que essa aparente utopia pelo menos para mim quanto ela ainda tem vigor então de fato você tem razão há um processo de digamos de segmentação de compartimentação que foi se acentuando ao longo dos anos de um lado relacionado com o próprio processo de compartimentação do conhecimento da forma de evolução de transformação do conhecimento e que começou a partir de um dado momento e que coincide com as grandes mudanças ocorridas aí na epistemologia do conhecimento científico e que com a multiplicação do processo de formação de áreas do conhecimento não por segmentação mas por agregação não é dizer esse é um fenômeno que vem ocorrendo e que teve da parte das universidades também do ponto de vista institucional que é essa questão um esforço para a criação de unidades que respondessem a esse tipo de movimento movimento do conhecimento na Unicamp é o caso típico dos núcleos e dos centros que são por definição interdisciplinares multidisciplinares eu mesmo depois do IEL depois da reitoria fui lá me dedicar a um núcleo que é eminentemente transdisciplinar mais do que multidisciplinar ou interdisciplinar que é de jornalismo científico de jornalismo avançado acho que esse é um é também um fenômeno que está acontecendo é algo difícil uma coisa complicada porque o Fausto dizia e escrevia que a questão institucional deve guardar os espaços de origem dos professores e pesquisadores e que a dinâmica do processo de produção do conhecimento é algo contratual é algo que você na verdade faz pelo projeto e terminado o projeto você obviamente sempre retorna a sua casa ao seu instituto de física de química seja o que for a dinâmica dos programas de financiamento inclusive tem seguido muito isso que é o caso da FAPESP o caso do CNPq em que vários projetos e programas multidisciplinares transdisciplinares vão ganhando força a questão é que nós não resolvemos ainda e aí é que eu acho que está o ponto o processo de formação na graduação de fato a graduação requer de nós uma atenção muito 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 especial porque é um momento de fato de passagem é o ritual de passagem para esse processo da idade adulta que vai se formar o novo intelectual etc e que requer muito atenção nós não estamos sabendo direito lidar com isso sabemos o que precisa fazer o que é necessário fazer mas não estamos sabendo direito lidar com isso tem sua pergunta tem também uma face que é o caso brasileiro é o fato de que no Brasil você não entra na universidade mas você entra numa faculdade então é um problema que tem de ser enfrentado e um pouco a própria Unicamp é um momento decisivo desse enfrentamento e esse círculo das ciências fundamentais qual era a ideia? interdisciplinaridade ou seja isso por quê? porque nesse círculo é que você tem a maior possibilidade de interdisciplinaridade e a ideia e aí esse círculo traz o que tem traz filosofia matemática que são disciplinas aí constituídas ao longo de 2.500 anos e aí só que você não sabe você não pode de antemão definir a intencionalidade sem deixar o livre contrato essa que era a ideia até a proximidade mesmo pedestre era na ideia do professor Fausto para facilitar isso então você tem e é claro que há uma outra dimensão também muito filosófica e a filosofia nesse sentido ela está permeando tudo isso aqui que a gente está conversando está permeando porque ela tem possibilidade de interdisciplinar com todas as áreas e ela pensa esse problema esse problema se chama crise das ciências ou crise das ciências europeias que está na pauta da filosofia quer dizer que é ou seja essa perda de sentido do campo formativo propriamente científico a perda do conceito e a substituição dele no cotidiano por uma mentalidade técnica pragmática esse é um problema que está em pauta também na filosofia ou seja nós caminhamos para um modo muito pouco reflexivo para lidar com o mundo e a filosofia a ciência a formação depende de uma perspectiva conceitual muito bem última pergunta gente rapidinho a minha pergunta vai um pouco no sentido da pergunta do colega e ela então se relaciona a essa esse sentido orgânico e universal da do sentido da universidade mesmo nesse sentido qual seria o papel então do instituto de estudos avançados para tanto promover a essa organicidade que é o próprio sentido da universidade no sentido de Humboldt como também na esfera brasileira essa perda se reflete também para além das fronteiras da universidade do enfraquecimento do espaço público no no Brasil como um espaço em que por exemplo as escolas públicas se inserem em que as instituições públicas se inserem então por exemplo o intelectual público como ele citou seria esse esse personagem que atua como um na esfera entre o domínio da formação universitária para as instâncias públicas como um projeto de nação da questão da questão toda é que acho que nós temos como disse o Alexandre de ser otimistas criticamente otimistas ou desconfiadamente otimistas se for melhor acho que nós estamos vivendo um processo político no país que de fato aumenta a responsabilidade das instituições diante do que pode vir a acontecer no que diz respeito a movimentos regressivos no processo de desenvolvimento social e político cultural e assim por diante a ideia é sempre essa nós eu quando há muitos anos atrás em 1983 criei na Unicamp com o apoio do reitor Pinotti o programa do artista residente quando criamos o NUDECRI onde está hoje o laboratório de jornalismo e o laboratório de estudos urbanos e a ideia do programa do artista residente era exatamente esta de trazermos também para dentro da universidade o estranhamento trazermos o outro para dentro da universidade o outro criativo o intelectual o provocador e trouxemos trouxemos a Ilda que aqui ficou o nome inclusive hoje é programa artista residente Ilda Hilde exatamente ele continua o programa continua e o Fernando Mora Paz enfim José Paulo Paz enfim uma série de artistas escritores e uma das coisas que nós retomamos imediatamente no Instituto de Estudos Avançados quando retomamos a ideia agora foi a de reinstaurar o programa do artista residente e logo trouxemos e que está aqui o Hugo Borgetti que é o cineasta que está dando um curso aulas às quartas-feiras de manhã sobre o tema de São Paulo vista pela filmografia dele e os temas relacionados e a apresentação dos filmes na terça-feira e criar grupos de discussão fizemos um grupo dedicado à educação para discutir as bases comuns curriculares que é um tema que está aí e que está voltando agora e que vai voltar muito forte agora com a mudança de governo e estamos implantando estamos começando digamos a implantar discutir um grupo para discutir inteligência artificial tecnologias de formação comunicação e os impactos sobre a sociedade contemporânea que vai envolver questões técnicas de computação de sociologia de filosofia de antropologia e assim por diante e a ideia é um pouco essa complementar a isso que a gente estava dizendo e a atividade dos centros e núcleos também que é empurrar a discussão para as fronteiras para os limites do conhecimento sem a preocupação com os quadros propriamente escolares quer dizer o instituto não tem preocupação com a escolaridade ao contrário ele tem preocupação com o livre pensar como dizia o bilor livre pensar é só pensar não é? então é deixar correr agora você tem razão é um momento mais importante do que nunca no que diz respeito a essa questão de pensarmos o papel da universidade da universidade a universidade orgânica tal como se pode entender pelo termo universidade um pouco inspirada por Gramsci e essa universidade ela sofreu transformações sofre transformações mas é uma universidade que tem um papel fundamental a USP nasceu assim a USP nasceu com um projeto de estado eu não diria nação ainda mas um projeto vinculado e como reação a um fato básico histórico que foi obviamente a revolução de 32 quer dizer tendo os paulistas tendo perdido a revolução constitucionalista reagem com a ideia de formar quadros de pensamento capazes de produzir as condições de quadros de pessoas de inteligência de produção intelectual para embasar um projeto de modernização que obviamente vinha ocorrendo e para o qual a USP teve um papel fundamental é a nossa mãe eu sou uspiano também de formação e que inspirou as outras universidades quando a Unicamp nasce ela é uma universidade orgânica também mas ela já está comprometida com um outro projeto porque o quadro e as circunstâncias eram um pouco diversas qual é o desafio que a Unicamp então enfrentava era o desafio exatamente de fazer passar o conhecimento para a sociedade como fazer passar esse conhecimento sobre as diferentes formas do ensino da formação da capacitação do treinamento da transferência de conhecimento de tecnologias e assim por diante e um pouco isso pautou a história de desenvolvimento da universidade penso que agora nós estamos no momento de refletir sobre esses papéis sobre esses claro que isso a gente sempre diz é preciso discutir o papel da universidade mas não é discutir no ar é de fato refletir sobre esses problemas essas questões que vão tanto estruturalmente como conjunturalmente modalizando a história das nossas instituições e que requer obviamente uma agilidade bastante grande nossa do ponto de vista do pensamento do ponto de vista da reflexão e do ponto de vista da capacidade de mudança institucional e nós precisamos fazer isso acho que isso não tem a menor dúvida mas é mais ou menos isso tudo bem Alexandre é para fechar? então a questão dos altos estudos estudos avançados altos estudos pensando na França Napoleão III cria a escola de altos estudos para quê? porque você precisaria de uma instituição de pesquisa para fazer para estudar para fazer a pesquisa que a universidade ainda não dá conta de fazer então a perspectiva depois os americanos no século XX vão pensar nos seus institutos de estudos avançados se nós pensarmos no caso de Princeton por exemplo eles levaram Einstein se você tem Einstein lá o espaço curva eu acho que isso é um instituto fundamental para que a pesquisa avance na universidade para que paute a universidade como é o caso por exemplo da inteligência artificial segunda coisa a questão da escola pública ou seja é uma questão de cidadania nós queremos que o cidadão todo cidadão tenha possa ler Platão possa estudar matemática possa ler Guimarães Rosa que ele tenha que ele encontre Sartre na sua escola pessoal muito obrigada pela presença a gente conversou hoje com o professor Carlos Vogt professor Alexandre Soares sobre universidade ideias e inovação agradeço especialmente ao público aqui presente que participou e em novembro a gente volta com mais um café com conversa a gente vai estar aqui no mesmo local esperando vocês tanto para acompanhar pela internet como para vir aqui também ao vivo participar tá bom? obrigada até mais obrigada gente obrigada